Sinto algo diferente aqui neste lugar Já posso até imaginar o que és É o santo todo poderoso que passeia no meio do tempo Que veio aqui para nos proteger É o santo todo poderoso que Ele vai usar Nos investe de autoridade e este de poder E nos diz, se é forte e corajoso e veja o que eu vou fazer Pra abençoar este meu povo, uso você Agora atenção, que o general vai falar A lote está acabada, mas não vai desanimar Aquele que eu sou, não deve olhar atrás A ordem é machar e recuar jamais Passa o obeiro, passa o pastor Passa varões e irmãs em nome do Senhor Passa crianças e jovens também Passa a igreja que a vitória vem Atenção ao exército de Deus Preparados pra batalha? Posso realmente contar com vocês? E o Senhor, Senhor Jesus Envia-nos, Senhor Então, minhas costas com a verdade Dizem-nos, Senhor Jesus E o Senhor, Senhor Jesus Se proteja de Satanás Coloque agora o capacete da salvação Com a espada do Espírito E o Senhor, Senhor Jesus Amigade-nos, Senhor Jesus Oh o Senhor! E o Senhor Senhor O Senhor Senhor E as portas no inferno Não, não vão prevalecer Por isso, marcha com pé Exército vencedor Marcha com pé Quem te honra é o Senhor Por isso, marcha com pé Exército vencedor Marcha com pé Quem te honra é o Senhor Então, Obre as costas com a verdade Recebida na coração da justiça Aos seus pés com o Evangelho Mas o Jesus se proteja de Satanás Coloque agora o capacete da salvação Com a espada do Espírito O meu soldado vai O meu soldado vai E vencer as regiões O exército O meu soldado vai ser o Senhor O meu soldado vai ser o Senhor O meu soldado vai ser o Senhor Por isso marcha com fé, exército vencedor Marcha com fé, quem te odeia é o Senhor Por isso marcha com fé, exército vencedor Marcha com fé, quem te odeia é o Senhor Marche, não pare de lutar, Marche, a ordem é baixar Marche, não pare de lutar, Marche, a ordem é baixar